A gente morava num kitnet bem pequenininho, que não... Eu me lembro até hoje, conto pro meu filho, né, que a gente lavava a roupa, não tinha tanque no kitnet, a gente tinha que pegar alguma coisa muito em conta, né, porque... E aí eu me lembro até hoje que a gente lavava a roupa no chuveiro do banheiro, numa tábua de lavar roupa, né. Tem uma série de coisas, assim, que marcam o quanto foi difícil, né, e que também, como a gente valoriza hoje isso, olhando pra trás, a oportunidade de ter tido essa grande chance, assim, de cursar jornalismo, e cursar jornalismo numa universidade federal de importância na época, né, como a Universidade Federal de Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto